Isso do Nath, porque eu entendo, eu disse assim, que ele ainda não jogou o que ele jogou no River, eu acho que ele ainda, ainda falta ele, pode ser adaptação ao futebol brasileiro, pode ser porque ele teve Covid, pode ser adaptação própria externa também da família, existe vários fatores, o cara é um estrangeiro, né, vai completar um ano ainda de galo, mas como é que você vê aí o posicionamento dele e o rendimento dele durante essa temporada de 2021? Olha, o Nath, na minha visão, ele é um 10 e de muita qualidade técnica, visão de jogo, sabe, ele é um cara que pode deixar o Hulk, o Keno, o Savarino, o Sacha na cara do Hulk a qualquer momento, e também pode decidir partidas, mas eu acho que quando a gente chegou, o Nath ele foi prejudicado pela Covid, sabe, então ele tinha os números muito altos antes da Covid e pós-Covid ele tinha um número muito baixo e ele não conseguiu até o final do ano ele igualar pelo menos o que ele começou no início, antes da Covid aqui no Brasil. É uma pessoa que tem um biotipo, vamos dizer assim, futebol brasileiro, não é tão avantajado, né, ele sofre, ou seja, a cada partida o desgaste do Nath é bem maior do que dos outros, isso é notório, mas é um jogador que o potencial dele é muito alto, muito alto e sabendo usar o Nath é aquele 10 que a torcida espera. Por exemplo, o Keno começou o ano muito mal, tá, e um dos jogos que eu tava no banco, o Keno tava suspenso, ele saiu e eu fui dar a mão, ele não me deu a mão e não foi uma coisa, o fim do mundo, no outro dia o Keno chegou pra mim e falou, ô professor, desculpa, tava com cabeça quente, e a gente teve isso do jogador, sabe? Então, o cara que foi o cara o ano passado, começou o ano mal e acabou o ano sendo o Keno. Então, pra um jogador, na cabeça dele, ele tá num nível bom o ano todo e não é assim. Então, os jogadores que estão começando mal, depois eles crescem e acabam em boa forma, o Zarate foi um cara que acabou como titular no lugar do Nath, o Nath começou e depois caiu. Então, são esses contrapontes que você tem que mostrar pro jogador também, né? Ninguém é dono da verdade. Participando de uma coletiva, eu perguntei ao Keno sobre a questão do posicionamento dele e lá no começo ele disse, ah, pô, quando o Cuca chegou, ah, o Cuca tá querendo que eu volte pra marcar, eu não consigo, alguém tem que conversar com ele, ainda virei, eu fiz a pergunta e falei, pô, mas por que você não conversa com ele? Não, eu não tenho que falar, não. Alguém tem que conversar com ele. E a impressão que deu, eu disse, é que ele tava relutando pra fazer o que o Cuca queria. Já o Hulk vocês conseguiram convencer. Foi isso mesmo? O Keno relutou e aí depois ele conseguiu fazer o que vocês queriam? Porque no final, cara, a coisa foi, assim, impressionante como o futebol dele cresceu, como ele ajudou a equipe, ele foi primordial pra essa equipe do Atlético. Porque ele vinha jogando, né, de uma forma diferente do Sampaoli, né? O Sampaoli joga mais posicional. Então, o Keno, o Savarino, eles tinham as funções de jogar em aberto até a bola chegar no pé deles. E já o nosso estilo de jogo é um estilo diferente, a gente tem essa movimentação do Keno por dentro, Savarino e aí o Arana jogando quase de ponta. E na hora da nossa recomposição, a gente tem uma recomposição mais agressiva. Já o Sampaoli, ele recompunha numa segunda linha e numa terceira linha, ou seja, deixava a posse de bola pro adversário. E nós não, nós já brigamos pós-perda de bola logo de início. Então, pro Keno, que acabou o ano bem, você mudar tudo isso na cabeça de um jogador, sabe? Ele tem que comprar ideia. E ele teve dificuldade, né? Como você falou na entrevista. Mas ele foi entendendo depois e aí se tornou o Keno, que todo mundo conhece, né? Não sei se você lembra de um gol que ele fez agora no Mineirão, contra o Red Bull, que ele tava defendendo. No campo defensivo, roubou a bola, levou, levou, levou e fez o gol. Então, é uma participação dele naquilo que a gente queria. Ou seja, um time compacto, roubando a bola, pós-perda, e sendo agressivo numa transição. E não só ele, né? Mas o próprio Mátio, o Zarate, o próprio Hulk também, eles compraram a ideia. Porque levantaram que o Diego Costa teve problema de ambiente no grupo do Atlético. que naquele jogo lá de Curitiba, na final da Copa do Brasil, ele foi acompanhar o grupo, aí chegou lá no hotel. Ele não podia jogar, mas aí ele foi pra noite lá, quebrou tudo. E a direção do Atlético não gostou muito. Isso ajudou, inclusive, pra ele não permanecer. Como é que foi essa história? Teve algum problema? Vocês tiveram algum problema com o Diego Costa de extra-campo durante essa temporada dele aqui no Atlético, ou não? Não, não. Assim, o Diego, ele é um cara que tem um, vamos dizer assim, uma... É forte, sabe, o temperamento dele, mas é dele. Não é um cara que desrespeita ninguém, né? É só um... Toma atitudes fortes, assim. Não. Até o próprio falar dele, você acha que ele tá brigando, num treino, sabe, cobrando dos guris. Mas é o jeito dele. E você, quando chega no clube, como ele chegou, as coisas já estavam funcionando, né? E ele, muito tempo de Europa, acostumado a fazer algumas coisas que é permitido lá e aqui não. Então, não sei se isso foi uma dificuldade que ele teve de se integrar com os companheiros, né, de clube, tudo. E eu acho que a adaptação dele foi difícil pra ele, sabe? Como ele vindo da Europa pro Brasil. Mas, assim, em termos de trabalho pra nós, o Cuca foi sempre claro com ele. Olha, não vai ser meu titular agora e você tá chegando, vou usar você. E ele sempre respeitou também. E quando ele virou titular também, não deu problema nenhum. Agora, o temperamento dele, as coisas que ele fazia, falar, sabe, pode ser que isso tenha atrapalhado ele. Agora, dentro de campo, você analisando aí como auxiliar do Cuca, como é que você viu o desempenho dele? Porque, claro, ele não tinha feito uma pré-temporada, ele ficou mais de oito meses parado, mas ele estreou muito bem fazendo aquele golaço contra o Bragantino, né? Aquilo ali deu um alento pra torcida do Atlético, porque é um jogador diferenciado, né, Eldo? Só que a questão física, às vezes, compromete, principalmente quando ele chega no meio de uma competição. O que você pode dizer, como é que foi a sua visão dessa passagem do Diego, né, do aspecto do desempenho dele no Atlético? Isso mesmo. Ele até se prontificou a ajudar sem condições físicas, né? Ou seja, até jogos que ele entrou, ele tava ainda sentindo. Um cara que veio com alguns problemas extra-campos, tava na justiça, a questão dele, o negócio de jogos, e o nome dele tava sendo citado, então ele não tinha uma paz, assim, de trabalho, sabe? Quando chegou, já tava com essa questão em andamento, com os advogados, então, se querendo ou não, o jogador, quando não tá com a cabeça focada, né, só no trabalho, e algumas coisas extra-campos prejudicando ele, e aí o rendimento caiu. Mas eu concordo, ele não tava no 100% físico, ele nos ajudou, até o momento que ele conseguia, ou seja, jogar 50%, 60% da sua capacidade, e foi importante pra gente. Um gol contra o Corinthians, que fez aquele gol lá, no Bragantino, aquele gol de empate lá também, ajudou muito. Então, vamos lá.